No presídio regional, as visitas foram suspensas por no mínimo 15 dias. A ordem foi da direção para evitar a entrada do vírus H1N1. O risco de contágio é alto por causa da superlotação. A unidade prisional tem capacidade para 60 pessoas, mas hoje abriga 271 detentos. A ventilação não é das melhores, o lugar fica abafado. Existem celas que servem para 3, 4 pessoas e tem mais de 10, o que torna realmente o ambiente difícil de se manter uma higienização ideal. No restaurante do Sesc, que costumava servir almoço para mais de 400 pessoas todos os dias, o movimento caiu quase pela metade. Já os cuidados com a higiene foram redobrados. O álcool em gel está presente em todos os espaços, perto da entrada, no início e no fim do buffet, em cada um dos banheiros e também no lavabo. As pessoas têm que passar álcool para poder almoçar, senão a gente não aceita. Depois que os clientes saem, o trabalho ainda continua. Os pratos e talheres usados vão para essa máquina, onde são lavados e esterilizados com água quente. O álcool em gel agora é usado para limpar cada uma das mesas e cadeiras. O buffet, onde são servidos os pratos, também recebe atenção especial. A gente passa nos talheres, em pratos, em balcão. A nossa higiene, se era boa, ficou melhor ainda. Nesta lanchonete, a preocupação maior é com a visita frequente de pacientes com sintomas de gripe e seus familiares. É que o estabelecimento fica bem em frente ao hospital. Eu vinha muito com máscara, agora se estava doente ou não, a gente não sabe, né? Porque todo mundo usava máscara. Ficamos com medo, mas tem que continuar a vida, né? A proprietária venceu o medo, mas não deixou de sofrer os prejuízos. O movimento caiu cerca de 70%. Outro setor prejudicado pelo temor da doença foi o dos mototaxis. É que o capacete, compartilhado por vários usuários, pode se transformar em um meio de transmissão. Hoje, inclusive, o pessoal pergunta se o capacete está limpo, se alguém andou tossindo dentro do capacete, essas coisas, né? O pessoal fica bem preocupado mesmo. Nem a garantia de que os acessórios são limpos com álcool após cada uso foi suficiente para segurar a clientela. O trabalho anda tão ruim que Gilmar já pensa em abandonar a profissão que exerce há mais de 10 anos. Para ele, esta é a pior crise já enfrentada pela categoria. A pior das piores, estou deixando o currículo aí porque é desânimo total, né? Não tem condições mais.